Fui pego, fui pego! Lei Maria da Moda! Lei Maria da Moda! Estamos aqui, dirigindo para delegantes, começando o nosso dia. Último dia de 2022. Hoje tocamos na gig mais importante deste projeto no Vale. Estou muito ansiosa. Estou muito feliz. Estou, assim, anestesiada. Nada é ser a minha bairroa. Esse dia é tão ansiosa. Esse é um top? Ah, é lindo? Esse aqui. Esse aqui. Estou muito ansiosa. Estou muito ansiosa. Estou bem relaxada. Estou muito ansiosa. Estou muito ansiosa. Uhum. Estou muito ansiosa. Estou muito ansiosa. Sim. Só que esse nível de ansiedade, assim, não é uma ansiedade ruim. É uma ansiedade de expectativa mesmo. Está superando todas as gigs passadas. Porque tem uns dois dias que eu estou assim. Socorro! Estou muito ansiosa. Estou muito ansiosa. Estou muito ansiosa. Agora eu vou no banheiro depois de aqui, tá? No banheiro, vou fazer a minha filhada. Coupuras. Vou ligar, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar tudo certo. Se quiser também, tudo certo. Eles dizem que amor é amor. Ele me ama platólicamente, mas românticamente eu não me excluído. Ele me ama platólicamente, mas românticamente eu não me excluído. Gente, simplesmente... Terminei meu site agora e eu estou muito, muito, muito feliz, muito satisfeita. Acho que comecei em 2023, assim, de alma lavada. Que lugar foda, que cultura foda, que pessoas educadas, corruais, profissionais. Ai, gente, eu não tenho palavras. O Joe fez perguntas que eu consegui responder melhor. Agora, nesse momento, eu não estou conseguindo responder, mas assim, sério, eu estou muito realizada de estar aqui hoje. Cinco vezes o melhor clube do mundo. E eu toquei aqui. Só quem viveu a minha vida sabe o quanto eu tenho pra estar nesse lugar. Fiz anos de carreira, sempre sonhando de estar em palcos como esse. Obrigada. Toda a equipe do Green Valley que sempre me tratou super bem. Certeza que eu entreguei nada mais, nada menos do que um set que eu gostaria de ouvir na pista. E eu estou muito, muito feliz por isso. Estou realizada por isso. Eu sempre sou uma pessoa muito autêntica. E eu acho que isso às vezes incomoda um pouco as pessoas. Mas eu vou continuar sendo autêntica. E é isso. Be yourself. Sempre. Eu acho que foi isso que me fez chegar até aqui. Ser autêntica e entregar um set que eu gostaria de ouvir na pista. Obrigada por um pouco todo mundo que me abraçou. Me recebeu super bem. Sem palavras. Vamo caralho. Estou um pouco feliz. Show muito favorito. Mas assim, eu não curti muito muito. Você é foda. Você que eu não vou falar. Obrigada. Mas se não, o livro sairá da Bíblia. Não vai. Ai, eu vim falar até de ver que eu não conheço, mas já considero facas. Amo vocês. Obrigada, obrigada. Estou muito feliz. Tchau. 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 Tchau.